O Bernardo, o Bernardo, eu entrei no grupo em meio de 2017. Que grupo que é o de vocês? É, agora ele não é mais, né? Vira Moeys, aí foi fazer solo. O Bernardo largou a gente pra ganhar mais dinheiro. O grupo não foi pra ganhar dinheiro, né? Acho que é, Bernardo. Você é bem filha da putinha. Filha da puta. Você é bem filha da putinha. Esse meio é uma merda, meu. Ô, Barbú, ouve isso. Eu só queria paz. Esse rapaz não me dava paz. O que o Morgado... Eu pedi um ano antes, eu quero paz, me dá paz. O que o Morgadinho fez com você, você tá fazendo... Você viu? É isso, é isso que aconteceu. O Bernardo, olha aqui, Barbú. Vamos lavar a roupa assim aqui. Não tinha feito essa associação, é verdade. Você tá querendo se vingar, né? É o primeiro comédio pra tudo isso. Faça associação. Eu sei nessa história que a gente levantou no grupo. O Morgadinho ficou de saco cheio do Bernardo, largou o Bernardo, o Bernardo ficou puto. O primeiro grupo de comédia que a gente teve, eu fui tirado do grupo, porque realmente... Qual era o nome do grupo? As Comédias de Todos Nossas. E quem que tava no grupo? Morgado Aramis, Felipe Ramasch, Márcio Raiffe... Era esse, realmente. O Meirelles. Não, o Meirelles... O redator do Faustão, o... O Meirelles, ele entra no meu lugar. Ai. Qual o que chama? O Guerelles, ele é bem depois. O Guerelles no outro grupo que eu monto. Não, o Comédio da Veia, que é onde eu conheço o Bernardo. É. O Guerelles monta o grupo comigo depois. E aí eu não tinha... Cara, foi num ano que minha filha nasceu, minha filha tinha intolerância à lactose, era um leite caro que ela tinha que tomar. Eu, na época, eu saio da rádio, que eu tava na rádio como freelancer, eu saio da rádio pra trabalhar com o Call Center, pra poder comprar o leite da minha filha. Corte. Corte. Eu não tinha... Corte triste. Corte motivacional. Faz cara de triste. Eu não tinha... Triste. Chora, filho da puta. Eu não tinha tempo pra fazer... É isso. Eu não tinha tempo pra fazer os shows de... Assim, não tem... Não, não, pera aí, pera aí, pera, pera tudo. Pera aí. 3, 2, 1. Meu, eu queria que você falasse também, Bernardo, e até legal você falar aí da história do Morgado, do Rogério Morgado, que te tirou do grupo. Que te mete a foto dele, assim, na... Também que dá um... Chamariz. Não, mas... E aí... Putz, essa história tem que... Vocês querem que eu conte essa história? Conta aí, já. Começou, porra. A gente quer fazer um corte, caralho. Então segue. Vai deixar bem claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas vamos trazer a cara que entende showbiz, né? É... Quando a gente monta esse grupo, que é o terceiro grupo de Comércio de São Paulo... Não, pera aí, pera, vamos fazer certo. Quando a gente monta esse grupo... Não, não, não. Vai lá. Faz a pergunta, assim, do Morgado. Por que que o Morgado... O que aconteceu entre você e o Morgado? Será treta, né? E aí vai começar e você responde pro corte ficar legal. Olha, no meio da comédia é muito famosa uma história... Quando vocês brigaram, ele tá vestido de Bolsonaro. Vai lá. Ia sido bem melhor. Ó, é muito famoso no meio da comédia. Stand-up é quando você foi... Uma briga, eu não sei bem, eu não vou falar. Você foi tirado, você vai explicar melhor. Quando você tinha um dos primeiros grupos de comédia de São Paulo e talvez do Brasil de stand-up comedy, aconteceu um atrito, vamos dizer assim, entre você e o Rogério Morgado, que hoje tá no pânico. Inclusive, inclusive, depois a gente corta o que ele falou e deixa só você como se você tivesse começado a falar espontaneamente. Porque tem podcast que faz isso. Ele corta o que ele falou e aí o outro vai livre. Você tem nomes? Explique a treta, por favor. Você sabe já. Agora o corte é seu, mas como esse corte vai bombar, vai lá. A gente monta esse grupo. Existiam dois grupos de comédia em São Paulo. Clube da Comédia, Danilo, Rafinha, Oscar, Marcelo Leal. E o outro era o Rabinha, Dani Calabresa. Os caras bons. É, os caras bons que ficaram famosos. Esses caras. E aí a gente monta o terceiro grupo com esses caras que eu falei pra vocês aqui. Aramis, Ramashi, eu e... O Morgado. E o Morgado não entra no grupo no começo. Ah, tá. Era a Miz, Ramashi, Raife e eu. Elenco B. Os quatro. Não, tudo começando. Eu fui fazer um show, meu primeiro show na vida, como o Open, no Comédia ao vivo com o Rabinha. Série B. Série B. Total. Era meu primeiro show. Eu saí do show, os caras falaram, vamos montar um grupo. Mas era tudo muito assim, porque não tinha comediante. Era um movimento começando. E aí a gente decide montar esse grupo. Quando a gente decide montar esse grupo, o Morgado... Trabalhava com o Mignard e falava, não, vamos entrar nesse grupo. Eu vou entrar num elenco Série B. Só que Danilo vendeu uma ideia. Danilo Gentili vendeu uma ideia pro Morgado. Você precisa de palco. Entra com os caras. E aí Danilo me chama e falou, ô Bernardo, beleza? Você vai se foder no grupo aí sozinho. Você tem que botar o boto gordo com você. E aí eu vou na última reunião do grupo e tipo, sento com os caras e falo, vamos botar o Morgado. Eu lembro até hoje de um dos caras falando, ó, vai dar problema. Você me cobre isso na frente. Você segura esse bó? Eu falei, eu seguro esse bó. Mas por que ele já suspeitava que ia dar problema? Ele já conhecia o Morgado. Ele não é o cara mais amável do mundo. Concorda comigo? Ele não é o cara mais carinhoso do mundo. Então quando você não é carinhoso com as pessoas, as pessoas entendem como é que é. Então, opa, pera aí, isso pode ser que dê errado. E eu tive que bater na mesa e falar, não, vamos botar o cara aí. E aí ele entra, a gente faz quase um ano de grupo. Eu entro nessa minha fase maluca da minha vida. Quando minha filha nasce, tudo dando errado, eu sem grana. Eu tenho que sair da rádio, fazer o estilo pra fazer call center. E aí eu não conseguia dar a atenção que eu tinha que dar pro show, pra produzir o show, pras reuniões do show. Problemas de reuniões temos também. E aí naquele momento, eles faziam uma reunião e decidem me tirar do grupo pra colocar o Maurício Meirelles. Reunião que você não foi. O que eu acho que você não foi na reunião. Mas aí também você não foi na reunião. Pedi, né? Eu tava trabalhando. W.O. Tava lá tentando comprar o leito da criança. E aí, o que eu acho uma troca muito justa, eles me trocaram pelo Maurício Meirelles. Olha que bela troca, então eu não condeno eles por isso. E aí eles me tiraram do grupo, entendeu? Essa é a treta. Depois eu tenho outras coisas, mas essa é a treta que eu nunca falo. Eu não sei o que é que se exploda. Mas depois que eu perdi minha esposa, eu relevei muita coisa. Inclusive as tretas com o Morgado. Não tem? Eu comprei isso com ele no grupo. Eu falei, meu, não tem treta. Acabou. Aí a gente levantou isso no grupo. A vida é muito curta pra guardar coisas desse tipo. E aí, eu monto um grupo com eles dois. Primeiro com o Humberto. Com o Humberto. E a gente acolhe o Varela nesse grupo. Sim. Como nenhum outro grupo acolheria. Ninguém que está começando uma carreira de comediante. Verdade. Ô, Bezerra, em que grupo te colocaram aí começando com os caras já fazendo show, o Casa Lotado e o Escambal? Nenhum, cara. Obrigado, nenhum, cara. Obrigado. Não fazia mentira. Obrigado, Bezerra. E aí a gente pega e traz os caras. E eu era muito contra a ideia de grupo. Eu falava com o Humberto, porque quando você tem um grupo, são três ideias. Um vai se fuder em muitas situações. Não falando que seria eu. Mas vão começar a acontecer conflitos. E exatamente aconteceu isso no grupo. E assim... Muita vaidade em grupo de comediante. Eu vou te falar qual que era a nossa treta e você vai entender. Você vai entender agora. Já que a gente está lavando essa roupa suja. Quando a gente montou o grupo, que óbvio que os dois são caras mais novos, com ambições diferentes da minha e com mais gás que eu e outras preocupações na vida. Eu, cara, a família, a rádio estava muito meu tempo, eu chegava nos shows cansado e assim... E eles, muito no direito deles, eles queriam ter reuniões para fazer as coisas... Isso aqui é fruto das reuniões e das coisas que eles acreditavam. E eu não tinha tempo para isso aqui, por exemplo. E eu cansei de falar para você. Eu falei, gente, às vezes eu sinto que eu estou segurando vocês, eu não quero. Isso aqui, o primeiro podcast, nasce como Radioativos Podcast. Isso. Que era um outro formato. Aquela almofada ali, ó. É, um outro formato gravado. Que puta, eu amava fazer, eu não tinha tempo. Dá para virar ao contrário, porque a gente se nega a mostrar. Entendeu? A gente põe de costas, pode virar. Pode pegar, pode pegar. Não estou brincando. A almofada. É só porque fica mais bonito. A almofada de trás, ó. É, se você virar, é o logotipo do... Tira o Woody Allen, ele vai abusar da anteada. É isso, entendeu? E aí, vocês sempre tiveram outras ambições que eu não tinha. E eu sempre deixei isso bem grave. E isso às vezes me cansava. E a gente conversava sobre sua gente. Eu não consigo. Se eu não consigo naquela época, você imagina hoje como é que é a minha vida. Então, eu falava, puta, eu sempre priorizei muito, 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 muito. Vocês sabem disso. Ter tempo com a minha família. E isso fez todo sentido de um ano para cá. A gente tinha as reuniões, vocês vão lembrar disso. E eu falando na mesa dormindo. Falei, a gente só quer ir para casa, deitar com a minha esposa e dormir. Só quero ir para casa. E o Rogério te tirou numa época que você precisava comprar o leite da sua filha. Era um leite caro, né? Ah, mas também não dava dinheiro. Fica tranquilo. Esse corte não vai virar. Não, vai virar. Corte bonito, velho. E aí, a gente tinha o grupo. Nunca foi por dinheiro. E vocês sabem disso. Um ano antes, eu tive uma reunião com os dois. Na porta do Barry, eu falei, gente, a pressão está grande. Eu não estou aguentando. Aliviem para mim. Ou vocês seguem o caminho de vocês, que eu estou prendendo vocês. Eu não quero prender vocês em hipótese nenhuma. Tanto é que, antes de eu sair do grupo, eles tiveram uma proposta de uma assessoria que eu pulei fora. Porque eu falei, gente, eu não vou conseguir acompanhar vocês. Eu não quero prender. Eu não quero nunca amarrar vocês. Se eu não tivesse pulado fora, isso aqui não estaria acontecendo hoje. Eu teria amarrado vocês. Porque vocês estavam presos ao show. Ao show que acontecia por causa da rádio. E acontecia porque eu estava lá. Então, quer dizer, eu era confortável naquele momento em questão de shows. Mas eu prendia vocês como caras que queriam crescer. E no meio de tudo isso, teve um piloto para a rádio que a gente gravou. Que eu nunca consegui apresentar. Eu juro para você. Eu nunca consegui apresentar esse piloto na rádio. E eu tentei para um caramba. E até hoje eu tenho certeza que eles têm na cabeça deles a dúvida. Até onde eu tentei e até onde eu não tentei. E eu tentei para... Você sabe como é que é isso? É fácil tentar com um coordenador de rádio e falar, ó. Houve aqui um piloto meu? Dos amigos meus? Não é fácil, cara. Então, tinha toda essa pressão. A pressão do piloto que não entrava no ar. A pressão das coisas que eles queriam fazer. Eu não acompanhava. Tinha toda essa pressão. E eu tinha cantado essa bola um ano antes. Eu já vinha falando. Gente, eu não estou bem. E a gente fazia shows. Às vezes, tipo, dois, três shows por semana. Para mim era muito pesado isso na época. Até hoje é. E eu falando, gente... E uma hora eu falei, cara, estou fora. Não aguento. Não, mas está certo. Eu fui cantando essa bola para vocês. Que tipo, uma hora eu ia... Não, está tudo certo. É igual o Borgado. É a mesma coisa. Porque o Borgado falaria a mesma coisa. Só que quando eu saio do... Não, está tudo certo.